Estou aqui com o arquiteto Jorge Galvão, está sendo plantada a primeira árvore aqui, o primeiro pau Brasil, que vocês estão vendo aqui de fundo. Jorge, o arquiteto da obra vai falar um pouco sobre essa obra, sobre a nova praça Padre Mateus, o sonho da população de Santo Antônio de Jesus e das pessoas que visitam Santo Antônio de Jesus, esta cidade polo. É isso aí, é um sonho que finalmente vai ser realizado, né? Foi muito esforço da parte da administração e também muita dedicação da equipe, né? Que lutou muito para chegar aonde estamos chegando aqui. Você como arquiteto, quais as cobranças que o prefeito Humberto Leite tem feito para ver essa obra aqui, para ver esse sonho se tornar realidade? As cobranças são as mesmas, né? Vamos lá com isso, vamos dar pressa e tudo mais, mas é tudo normal. Tudo que, se porventura houve algum atraso, alguma coisa assim, que acredito que venha a existir, mas isso é normal, né? Devido às chuvas, ao tempo, né? E também os equipamentos, que tem muito equipamento que é encomendado, entendeu? E às vezes atrasa um pouco, mas está tudo normal, tudo perfeito. Qual é a emoção de participar dessa obra aqui como arquiteto, sabendo-se que há mais de 20 anos as pessoas almejam por uma nova praça. Como está o seu coração? Como é a emoção de estar participando aqui como arquiteto dessa nova praça, nova praça Padre Mateus? Ah, é uma emoção, sei lá, não sei nem explicar como é que a gente se sente, né? Se sente que fez alguma coisa, conseguiu fazer alguma coisa em prol de uma cidade, de um povo, isso é importante para qualquer um. Essa é a emoção. De uma vitória, né? De uma batalha que se Deus quiser vai ser vitoriosa. E é isso aí, a emoção é essa, como se você estivesse participando também. E a emoção de estar plantando aqui o primeiro pau-brasil, né? Justamente, o pau-brasil, o pau que simboliza o país, né? O país, a nação. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia.